Fala pessoal, estou aqui no site oficial do Vital Owner, o melzinho do amor, está em óvula fórmula, agora está em cápsula, estou aqui no site oficial, então quero estar falando aqui para vocês referente a esse suplemento aqui 100% natural, é um suplemento que está sendo bastante procurado pelos jovens aí, pelo famoso melzinho do amor, a galera então está procurando por esse melzinho aqui, por essa óvula fórmula aqui, Vital Owner em cápsula, quero estar falando aqui os benefícios dele, se ele vale a pena mesmo, onde vocês vão estar encontrando essa fórmula aqui, original, já deixo aqui então para vocês, estarei deixando esse site aqui para vocês, estar navegando pelo site seguro, porque estão falsificando esse produto aqui, quero estar mostrando aqui para vocês então, ele não é permitido vender fora do site oficial, que é esse site que eu estou navegando, por isso que eu estarei deixando ele aqui abaixo para vocês, como vocês podem estar vendo, ele não é permitido estar comercializando ele pela Americanas.com, Submarino, Mercado Livre, Shoptime, e é por onde muitas pessoas acabam indo procurar por ele, muitas pessoas acabam caindo em sites falsificados, acabam procurando por lugares que vão estar sendo enganados sim, que ele somente pelo site oficial, que é esse site que eu estou navegando aqui, então por isso que eu falei, não se preocupe, estarei deixando ele aqui para vocês. Sabemos que muitos homens sofrem com difunção erétil, seja ele jovem, seja ele idoso, sofrem com esse problema, está acarretado na maioria das porcentagens dos homens. Muitos homens aí também tem problema com a ereção, fora a ereção, acabam, tem um problema com ejaculação precoce, entre outros problemas de sexualidade. Vital, o owner, ele veio para resolver todo esse problema, ele atua também no fluxo sanguíneo, bombeando mais sangue para a região genital, e isso favorece um melhor desempenho sexual através de uma ereção mais intensa e mais longa. E quais são os benefícios desse suplemento aqui? Então você vai estar aí tendo o fim da difunção erétil, você vai estar tendo o controle na ejaculação, você vai estar tendo mais disposição, mais prazer, mais disposição, porque ele ajuda na líbido, como vocês podem estar vendo, ele aumenta, ele é 100% natural, seguro e orgânico, usados para o aumento da líbido. Então você vai estar tendo mais energia, mais disposição, mais apetite sexual com esse suplemento. Se vocês sofrem com falta de apetite sexual, então recomendo que vocês sim usem esse suplemento aqui. Ele não tenha um efeito colateral, diferente de outros, meuzinho do amor e de outras marcas aí que vocês tem que estar tomando cuidado, estão utilizando em sua fórmula o famoso azulzinho. Então vocês tem que estar tomando muito cuidado que isso pode estar prejudicando sua saúde. O Vital, o owner, ele é 100% natural, não tem efeito colateral nenhum, ele é muito simples de estar utilizando. Duas cápsulas ao dia, uma antes do almoço, uma antes da janta. A sua embalagem é super discreta, você não vai estar tendo problema com isso, ninguém vai ficar sabendo o que você recebeu, somente você que vai estar sabendo realmente o que você está recebendo ali. Carteira, ninguém vai saber, somente você quando você abrir. Então aqui vocês podem estar vendo que pessoas que têm ejaculação precoce, pessoas que não têm uma ereção, não conseguem ficar meia bomba, essas coisas, estão utilizando Vital, o owner, pelos seus benefícios. Ele é muito bom realmente, então era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês, sobre esse estimulante natural, um estimulante 100% natural, um estimulante que não vai estar trazendo nenhum dano para a sua saúde, Vital, o owner. Então eu estarei deixando aqui para vocês o site oficial desse melzinho do amor aqui para vocês, nessa nova fórmula em cápsula. Era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês nesse vídeo. E aí